Milhares de pessoas prestaram homenagem ao piloto Paulo Gonçalves no arranque da 22ª edição do Arcos TT. A emblemática prova, que junta motares de várias nacionalidades, bateu este ano um novo recorde, contando com 1.525 participantes. É um evento muito mediático, tem muito nome internacional, que vem muita gente de fora. A minha terceira presença cá ia estar novamente com o mais especial, derivada de ser em homenagem ao Paulo Gonçalves. Apesar de ser da minha família, teve o azar que aconteceu no Dakar e estamos muito tristes por isso. Por isso não podia deixar de vir cá, em homenagem ao Paulo, a um familiar, grande amigo meu, meu colega de trabalho e estamos cá todos por ele. É uma edição muito especial para o Motoclube de Arcos Valves, para todos os amantes do todo terreno, mas também posso dizer que foi a edição mais atribulada em termos de organização. Eu sei que a maior preocupação da população era a nova problemática do coronavírus. O Motoclube não fez vista grossa a essa situação. O Motoclube teve a preocupação de, há duas semanas, iniciar contactos com a Direção-Geral de Saúde Pública do Distrito de Viana de Pastel. Pedimos o aconselhamento, se era pertinente realizar o evento ou não, se não havia perigo associado. E o que nos foi dito é que não havia motivo para falar. Uma edição muito especial, a 22ª tem um misto de emoções. Conseguimos um novo recorde, estamos a fazer história em número de participantes do Arcos CT e temos a homenagem ao nosso saudoso Paulo Gonçalves, que era um grande amigo do Arcos CT, um grande embaixador deste evento. O Paulo Gonçalves era uma pessoa que marcava aqui presença assiduamente nas edições do Arcos CT. O Arcos CT é o maior passeio de motos todo o terreno de duas e quatro rodas da Europa. O percurso desenrola-se pelos trilhos de Arcos de Valdevez. O município considera que este é um dos eventos que mais mexe com a economia local. Eu acho que este é um ano, é um ano de afirmação e acima de tudo é um ano de causas para o motoclube. E eu gostaria de aqui referir várias. É um triunfo do coletivo, é um triunfo desta gente toda do motoclube que se empenha fortemente para fazer um grande evento. É um triunfo também, portanto, desse aspecto social, dessa participação. É também um ano de causas em que eles se envolvem, em que homenageiam aqueles que foram colegas deles, aquele que era um dos grandes apoios, um dos grandes embaixadores, é o Paulo Gonçalves. Portanto, eles querem fazer desse momento também um momento marcante de recordação, mas também de chamar a atenção para a necessidade de se protegerem de se envolverem, porque é necessário, é um desporto. E também é um ano de causas porque também se envolvem nestas questões que são um evento desta natureza. Também a preocupação ambiental quando aproveitam este momento exatamente para dizer nós também estamos empenhados, nós também estamos envolvidos nesta causa e eles vão plantar também, para além de não irem passar por sítios onde são classificados, de nada do género, mas também aproveitam também para fazer uma plantação de árvores. Acho que isto são bons motivos, são bons momentos que nós temos que tirar das várias iniciativas que correm. A mim parece-me que o motoclube está de parabéns quando traz esta imensa multidão de gente de todo o país, gente do estrangeiro, quando também se envolve fortemente para que tudo aquilo que seja possível fazermos, que seja do ponto cultural, do ponto esportivo, que seja do ponto económico, tenha esse impacto e também seja um momento de encontro das nossas comunidades, que é também um momento de encontro da comunidade. O Arcos TT é organizado pelo Motoclube de Arcos de Valdevez com o apoio do município. Música 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 Música